Salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui do canal, velho, mais um vídeo se inicia aqui Dessa vez mais um de Fortnite aí pra vocês E manos, muito obrigado aí geral que deu like, comentou, que assistiu o vídeo de Fortnite lá Eu vou tá gravando alguns vídeos enquanto esse modo aqui tá em alta, enquanto eu tiver me divertindo também É, a real é tipo, eu sempre me divirto com Fortnite, mas não tanto igual eu tô me divertindo agora, nos dias de hoje, sabe? Então eu vou tá trazendo alguns vídeos de Fortnite, não vai ser todo dia, não vai ser sempre, mas esse é o segundo vídeo que eu tô trazendo esse ano Então se você gostar de vídeo de Fortnite, se você gosta de Fortnite, deixa muito like aqui, se inscreve no canal também Seja muito bem-vindo se você for novo E antes da gente procurar a partidinha aqui, já peço pra você ir lá na minha Twitch, se você puder deixar o follow lá Faço live todo santo dia na Twitch E aqui no YouTube eu tô fazendo quase todo dia também, faço um dia sim, um dia não De vez em quando eu faço todo dia Então já deixa o sininho aqui do YouTube ativado pra você não perder as lives e também nenhum vídeo E também tô criando bastante conteúdo lá pro TikTok Então se você quer acompanhar meus vídeos de TikTok, tem bastante vídeo de COD lá, bastante vídeo nostálgico que mexe com a nostalgia das pessoas E se você gosta desses vídeos, deixa o seu follow lá e também comenta em algum vídeo Deixa o like lá que vai ajudar bastante, demorou? Tamo rumo a 3k de follow lá E é isso rapaziada, vamos procurar uma partidinha aqui Agora chegou o modo duo Antigamente tava só squad, squad e duo aqui no modo reload Então vou puxar um duo aleatório aqui Vamos ver se eu caio com um time de um duo decente, né? Porque eu tô jogando aqui umas antes pra aquecer os dedos, né? E eu vou falar pra vocês, a situação tá triste, tá? Então eu vou procurar uma partidinha aqui, seja o que Deus quiser Vamos tentar sair com a vitória em vídeo hoje Porque a vitória eu já ganhei algumas desse modo aqui Tamo até aqui com o nosso guarda-chuvinho, ó Pra quem não viu ainda Esse é o guarda-chuva do modo reload Que você ganha, tá? Pra quem tá perdido aí Se você tiver uma vitória no modo reload Você ganha o guarda-chuva da vitória royale também Fechou? Então é isso, bora pra próxima partidinha aqui E assim que a gente tiver caindo lá, a gente morta Opa, ainda tamo aqui com o nosso mano caju temático Vamos ver se ele... Ah, skinzinho de extra hard, tá? Combozinho de extra hard Vamos ver se ele vai ter coragem de cair em torres tortes com nós Vamos ver se dá bom, né? Dificilmente o Rundu cai em torres tortes comigo Sempre que eu marco lá o cara, eu caio em outro canto Dá as caras Vamos ver se esse daqui vai ter coragem de dar as caras Ele já pulou, que isso, hein, meu? Tá precoce, hein, amigo? Calma Tô jogando bastante Eu até comprei o passo Falei no vídeo passado Comprei o passo Porque eu tô até que jogando Como vocês podem ver ali Eu tô nível 51 já Para os poucos dias que eu tô jogando Pô, nível 51 até que tá bastante, tá? Beleza, beleza Ah, puta, essa doze aqui é meio merda, hein, velho Essa doze aqui não é muito legal Ela tem... Ela tem um dano muito bom Mas se você errar o tiro, já era, velho Você morre porque ele é um tiro só, tá ligado? Queria isso aqui Tem cara que perdeu Mas eu vou bater mini Vou pegar isso aqui no lugar do... Da tá doze Deixa eu já descer aqui Porque tem um cara aqui, ó Pô, não Ele tá aqui em cima, velho Meu medo Meu medo é eu errar esse tiro aqui, velho É, tá bem que eu acertei Mas meu medo era isso Meu medo era errar esse tiro porque... Uh, ele tinha P90 Passa pra cá Meu medo era errar esse tiro porque, cara Como eu falei, vocês viram que ela tem um dano muito... Muito big Mas o grande problema é Se você errar, filho, já era Vai ter que ser muito... Muito rápido na trocação ali Pro cara não te matar Deixa eu já descer aqui Vou tentar ajudar meu amigão ali Não acredito que isso aqui não... Não passou Vou carregar minha doze O que que eu tô sem? O cara caindo aqui? Não, mas ele tá subindo em algum outro lugar aqui Cara, que susto, teammate Aí você me quebra, migão Literalmente Sorte que a P90 aqui salva, rapaziada Vou cair em outro prédio aqui pra tentar me rearmar Mas a P90 ele deu uma salvada, hein Esse mini cap down Boa, migão É isso, agora eu vou te ressar aqui Os caras tão vindo e... E é isso, velho Não! Tem que vazar, migão Vai dar não Enfim, então já me rearmei aqui Pump, um assaltezinha legal Bolinha e doze mini É isso, tamo com três killzinha 18 nego vivo Sai aqui, que que rola? Se sair a vitória nessa primeira parte aqui do vídeo Eu vou ficar feliz, hein Já eliminou mais dois ali, ó Tem um cara caindo lá já, ó É, amigo É meio triste a vida Eu sei muito o que fazer, não Aí tinha uma assaltezinha azul Melhor que a minha O cara sumiu no nada, velho Ó o outro aqui, ó Matei, boa É isso, caju temático Vambora, menor Você não tá me atirando, né, menor Você não tá me atirando, né, menor Tá me atirando, né, menor Aí você não vai nem construir, cara Também não tinha nada, coitado Não tinha nada Ele só tinha uma R em um sonho Que ele voltou Cara, é de Gleppler? Gleppler não, de... Cadê ele? Amigão Amigão Amigão, você de novo, velho Ficou o mesmo cara, coitado Coitado do cara, rapaziada Coitado, velho Não, esse aqui eu fiquei com dó E nem, nem a Ipô E nem o Ipô ainda Porque... Porque o mês dele deve estar Vim em algum lugar O cara aqui, velho Ah, morreu Não, morreu não Meu Deus Mano Agora o Ipô É o mesmo cara, coitado Mano, eu matei o mesmo cara Três vezes, velho Eu passava o Word Nem consegui, velho Uh, Scar de ouro, mano Quanto tempo que eu não pego Uma Scarzinha de ouro, velho Tomei pra outra Oh, meu Deus do céu Meu Deus, guys Dei 100 nele, cara Eu nem vi que ele tava vindo, mano Ah, tá Achei que a realização Não ia contar Porque eu acabei de... Ele tá com 9 aqui Ou eu tô com 8 Vamos nessa Ferrou, velho Eu já cheguei já Fazendo a boa já, fi Minhando o cara E matando Matando não É que ele matou Ah, mano Não, ultimate não vai dar Morrer Tem como, velho Vai, Caju Eu confio, moleque Eu confio, Caju Pegou um gordão de graça Ele ainda Pior que tem um só É ele solo É dois solo Nossa Nossa O cara também tava com 9 kills Jogou muito Jogou muito, Cajuzão Mano, acho que é isso, rapaziada Eu não vou nem... Eu ia tentar sair com a vitória Mas... Cara Essa parte da tech foi boa, velho Eu acho que eu vou deixar Prometo que no próximo vídeo Eu tento vir com a vitória pro vídeo Mas é isso Fechou? Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Cajuzão representou aqui A... Representou nós, mano Pô, jogamos bem até Peguei 8 kills Ele pegou 10 A gente tava com 18 kills no total E foi uma partida bem da hora, mano Matei o cara 3 Matei o mesmo cara 3 vezes, velho Batatinha, coitado Mas é isso, rapaziada Deixa muito like aí Se inscreve no canal Se você gostou Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo